Vivido companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já te se faz de toda sombra Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, que assim faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só pelo caminho Senhor, ajuda-me, ajuda-me até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Tens meu coração para pousar Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador